De amigo zozoto viram normalmente, vou cantar a moça do Beto Barbosa, louca, magia! Ai que coisa boa, ai que coisa louca Você me amando e dizendo mais E na onda do pole boy, tu mexe, mexe A gente vai se amando loucamente, cada vez mais mais Loucura de vida, loucura bandida Loucura perdida, loucura magia Loucura de virar rota girando o mundo Pelo meu cavalo vem galopar Quero ver a rosa desabrochando Você me amando e dizendo eu quero é mais Louca, loucura de vida Loucura bandida Loucura magia Loucura de... Ai que coisa boa, ai que coisa louca Você me amando e dizendo mais E na onda do pole boy, tu mexe, mexe A gente vai se amando loucamente, cada vez mais mais Loucura de vida, loucura bandida Loucura perdida, loucura magia Loucura de... Gira a roda girando o mundo Vem no meu cavalo vem galopar Quero ver a rosa desabrochando Você me amando e dizendo eu quero é mais Louca, loucura de vida Loucura bandida Loucura magia Loucura de... Louca, loucura de vida Loucura bandida Loucura magia Loucura de... Gira a roda girando o mundo Vem no meu cavalo vem galopar Vem no meu cavalo vem galopar Quero ver a rosa desabrochando Você me amando e dizendo eu quero é mais Louca, loucura de vida Loucura bandida Loucura magia Loucura de... 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 Loucura de...